Olá, eu sou Ivan Maia e nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre três armadilhas que você deve evitar. É muito importante, eu gosto de uma frase que diz assim, é mais fácil evitar a armadilha, evitar a isca do que lutar contra a armadilha. Então, três armadilhas que você deve evitar. Primeira delas, nunca fazer questão de deixar os outros saberem quão sábio você é. Se você estiver num lugar, no trabalho, na faculdade, na igreja, e você só tiver uma escolha, porque normalmente você tem mais de uma, mas vamos supor que você tiver uma única escolha, passar por tolo ou passar por sábio, eu aconselho você a passar por tolo. É melhor que você passe por tolo e tenha amigos e portas abertas, do que você ser reconhecido como sábio e ter portas fechadas e gente atravancando a sua vida. Se você tiver que demonstrar a sua sabedoria, que seja apenas quando você estiver ajudando alguém. Ajudando alguém que está caído, ajudando alguém que precise daquilo, e aí você demonstra. Porque aquele que é sábio não precisa demonstrar que é sábio. Então, essa é a primeira armadilha que você deve evitar. A segunda armadilha que você deve evitar é comentar com estranhos ou com qualquer pessoa sobre os seus conflitos e problemas familiares. Isso é muito comum, infelizmente. O camarada tem um problema com a esposa e ele fica comentando com todo mundo. A mulher tem um problema com o marido e comenta com a irmã, com a cunhada, com o primo e tal. Não comente isso. Salomão foi o homem mais sábio que já existiu. E sabe, nos escritos dele, o que você encontra? Ele diz assim, nunca discuta seu problema com alguém incapaz de lhe ajudar a resolvê-lo. Então, se você quiser discutir um problema, um conflito familiar com alguém, procure alguém sábio. Alguém que vá te ouvir e não vai julgar e alguém que tem maturidade o suficiente para lhe ajudar a resolvê-lo. Ou procure um amigo de extrema confiança e desabafe. Mas não fique falando com todo mundo, especialmente no trabalho. Abrir detalhes da sua vida, dos seus conflitos familiares, só amplia. Tudo que você fala, você foca. Tudo que você foca, você aumenta. Entende? Essa é uma armadilha que você deve evitar a todo custo. A terceira e última armadilha que você deve evitar é espalhar histórias ruins que você ouviu. Nós vivemos num mundo onde notícia boa nunca é divulgada. Agora, notícia ruim. Todo tipo de notícia ruim, os abúteres emocionais amam falar disso. Então, não espalhe notícias ruins que você ouviu. Eu pediria até que você nem ouça, que nem você nem ouvisse. Mas você pode até ouvir, mas não espalhe. Nunca espalhe. Até porque, quem espalha coisas ruins, você acha que o mundo precisa de gente para espalhar coisas ruins? Já tem tanta gente assim por aí. Espalhe notícias boas. Fale de coisas boas. Porque as suas palavras constroem pontes ou abismos, sempre. Toda vez que você abre a boca, suas palavras constroem pontes ou abismos. E uma coisa importante que você deve saber também. Aquilo sobre o que você fala altera os seus pensamentos. Seus pensamentos definem seus sentimentos. Seus sentimentos definem seus comportamentos. E seus comportamentos é que trazem os seus resultados. Então, aqui está. Eu compartilhei com você. Três armadilhas que você deve evitar a qualquer custo. Eu espero ter contribuído com alguma coisa que seja para que sua vida seja melhor. Nem que seja apenas para você refletir. Se você gostou desse vídeo, curte aqui embaixo. Deixe a tua curtida aqui embaixo. E mais importante ainda, deixe o teu comentário. Os teus comentários são para mim valiosíssimos. Que me ajudam a fazer próximos vídeos de uma maneira melhor. E se você quiser compartilhar também, eu ficarei mais feliz ainda. Longos dias e belas noites para você.